E aí pessoal, beleza? Bates do vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema e qual o seu MC favorito. Então, bora lá reagir as batalhas e vai deixando o like. Bora, bora, bora. Torneu dos melhores, batalhei, batalhei, já não vai me enfrentar e eu não parei, não parei. E é por isso que eu ensino, não penso com o intestino, aqui o quater do dia adulto, aqui o dos menino. Da Viuzinha, AJ, WM e Lino, perdeu pro predador, pro rei e pro assassino. Na verdade você não é predador, eu sou do tipo de MC que nem sempre quer exalar a dor. Você falou que esse quarteto é de menino, na verdade com a sua band você fica pó. Esse quarteto aqui, ele não é de menino, são os três mosqueteiros e o exército de uma monar. Fó, que manda rima, que predomina e sempre tá rimando e elevando autoestima. Machuquei, machuquei. É os três mosqueteiros, eu acho diferente. Eu mandei na primeira batalha e repetiu na minha frente. Nós é os predador, nós aqui tá mordendo que quando o leão rugir, a zinera sai correr. Só que aqui não tem hiena, nessa selva de concreto, nós nasceu o menor problema. Cê era um dos melhores do Brasil nessa parada. Depois da BDA você não tá rimando nada. Rima clichê que ele só manda, por isso que esse cara aqui não pesa na demanda. Rimava bem quando bebia, agora só rima caô. Não usa mais o copão, que pitonita acabou. Tá ligado meu parceiro que hoje eu já rimo, por isso mesmo cê conta com ódio. Esse daqui nem precisa beber, pra te matar ele te mata sóbrio. Ele fala dos três mosqueteiros, por isso que aqui é comum. É porque eu tô matando todos enquanto juntamos um todo. É só que eu sou um cara ágil, ele mata sóbrio, já eu mato um sábio. Os três mosqueteiros perante os senhores, MC da Projota e Rashid, perdeu pros três tenores. Cê quer matar a sábia que montou seu caminho? Eu sou como um pássaro que saiu do seu ninho, por isso que eu tenho correria. O sábio sabe que é sábio, mas não fala tudo que ele sabia. Tudo bem, eu mando nessa frase. Ela disse que é um pássaro, nosso pássaro de fase. Então deu pra entender, nada eu tô rimando. Cê faz isso desde o início e ninguém aqui tá reclamando. Sim, Brenos, eu ficava aqui bebendo. Só que contra você que é um MC, bem mais ou menos. Eu vi que eu não preciso mais dessa bebida. Com freestyling, com uma água, eu tô acabando com essa vida. Tô acabando com essa vida. Com essa entrega aí, cê só me irrita. Sem maldade você não ganha fazendo nada, que eu sou cruel. Um idiota ganha com copão, o outro só fala no nome que é do chamoel. Só ganha com o nome do chamoel, só ganha com o nome do chamoel. E esse otário aqui só vai ganhar, essa porra foi carregada pelo neo. Cê não é entendendo? Por isso que eu tô no caminho. Antigamente foi as tartarugas, Brenos, você nunca garante sozinho. Aiva de momento nesse palco, a graça deus, minha perspectiva. Pega no microfone e lança minha rima, a melhor coisa da minha vida. Sei que você desacredita de nós, nessa improvisação. É que nem o ditado racionais, você pode rir, não desacredita não. Para de craor, meu mano, tá ligado que agora eu vou tomar na iniciativa. Aqui ninguém te desmereceu, pra tentar ganhar batalha tá criando narrativa. Esse mano tá falando que o Brenos não tem bala no peito. Ano passado foi quatro tartarugas e hoje você perdeu pra última sobrevivente. Só que hoje você toma um couro, na verdade você leva a pavoro. Por isso que agora você toma um couro. Tá ligado meu parceiro, que é que fica no soro. Hoje eu vou te matar. Cala a boca, Igor, o choro ele falou na narrativa. Por isso tá nativa. Aí meu parceiro, hoje eu mato esse mongol. Cê viu o speed flow que eu fiz, não é narrativa. Hoje eu tô matando o neo, é narrador de futebol. Narrador de futebol, desempolga. Desempolga. Mata ele, mano. Que que? Três, dois, um, rima. Ele só fala de igual do choro. Ele acha que eu não ouviu papel. Três vezes mandando a mesma rima. Chupando o saco, chamo eu. Ele sabe que eu sou mais cruel. Ninguém aqui desmereceu. Ninguém te desmereceu. Sua baixa de estima não é problema meu. Cê tá bem ligado que eu não tenho baixo em cima. Por isso que o WL vai em Manito. Começa, tá ligado que eu já sigo mandando nessa caença. Muito obrigado, lindo. Cê me passou a doença. Bom, então eu tô assassinando. Por isso mesmo que eu já tô aqui no caminho. Ele me passou a doença, depois a cura. Você quer morrer rápido ou quer morrer devagarzinho? Ele quer fazer o speed flow. Então agora eu vou rimando devagar. Ele falou que é narrador de futebol. Tudo bem, agora eu posso retrucar. Esse mano é narrador de futebol. Só que rimando você nunca foi capaz. Um craque dentro. Vendo o olho no rimar. É infeloso. Eu não jogo mais. Que bosta. Mas cê tá ligado que eu já sigo na proposta. Por isso que hoje aqui eu não tô no cassino. Mas esse maluco vai morrer pra nova aposta. É realmente eu falei de narrador. Por isso que hoje eu tô na ação. Você tá falando demais. Cala a boca, Galvão. Rimas em 3, 2, 1, rima. Cala a boca, Galvão. Cala a boca, Galvão. Que eu já tô na missão. E você disse ponga, ponga. Então pode narrar. Levanta a placa que é punch do yoga. Yoga. Essa rima que droga. Fez o speed flow. Já deu pra entender. Cê não é o filho do gante. Seu pai ama mais eu do que você. Qual vai ser? Me diz você. Eu tava ansioso por esse momento trocar com meu irmão que chama JP. Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano você ganhou citando um problema meu. Falou que a criança que quisesse ir pro nacional se virando não ia eu. Por isso agora que eu vou te falar. E é que nessa caminhada. E você que tentou ir pro estadual, votou barro o ano inteiro, chegou lá e não arrumou nada. Não arrumei nada, todo mundo viu. Eu honrei minha quebrada e honrei o Brasil. Honrei o microfone, não o fuzil. Pior é eu que perdi ou você que nem competiu. Quem será que tá no alarde? Por isso que agora você vai dar-te. Rimando rapidão, tô na improvisação, você parte pro João, meu nome é da espenade. Eu prefiro morrer como homem do que morrer como covarde. Covarde? Você tem certeza? Te causa o hematoma. Pra quem não sabe, eu não tentei porque no começo do ano eu tava em coma. Depois que eu acordei, eu vi a verdadeira verdade. Nacional é pura vaidade e eu te dou um choque de realidade. Choque de realidade? É um homicídio? Cê tá vim, come? Deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo. Vou dizer, tá vim, coma. Então coma essa rima pra você. Comi. Olha como eu comi. E agora é intriga. Esse cara acha que ele é foda. Mas agora é que ele não briga. Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas que estão uma cantiga. Seu arima não encheu. Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga. Rei. Tem um rei na minha barriga. Que asa, que força. E tem um rei me esperando lá em casa. E tem princesas fazendo parte a bancheia. E tem uma rainha muito feliz na plateia. É isso rapaziadinha. Oito minutos aí reagindo a algumas batalhas. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. E meus flow HD. Agradeço você de coração. É isso rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.